Oi, meus amores! Vamos para mais uma aula. Essa é a nossa aula de matemática, tá bom? Essa é a nossa segunda aula de hoje, dia 13 de julho. E a gente vai pegar aí a apostila brincando com os números. E nós vamos abrir essa apostila na página 47, ok? Essa página aqui, 47, vai estar aqui para vocês. Um espaço enorme. O que será que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade aí aos trabalhos dos sólidos geométricos. E hoje vai ser bem legal. A gente vai fazer um carimbo de um sólido geométrico. Como assim, Prô? Carimbo é esse? Vamos lá, então. Vocês vão pegar aí com a mamãe, com o papai, embalagens. Embalagens. Então, vamos lá. Pode ser uma caixinha de pasta de dente, que é um sólido geométrico. Pode ser aí uma caixa de suco, também é um sólido geométrico. Pode ser aí um rolinho de papel higiênico. Olha lá, ó. É um sólido geométrico, lembra? Pode ser também aí uma caixinha de gelatina da mamãe, tá? Também é um sólido geométrico, olha. Pode ser aí também um pacote de biscoito, ó. Também é um sólido geométrico, lembrou? Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser um sólido geométrico, certo? Então, o que a gente vai fazer? A Prô escolheu aqui, para o meu sólido geométrico, eu escolhi aqui um rolinho de papel higiênico. Então, eu vou usar esse sólido aqui, ó. Esse sólido geométrico. O que a Prô vai fazer? Vocês vão pegar um dos lados. Então, eu escolhi esse lado aqui, ó, do meu sólido geométrico, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar guache aqui nesse sólido geométrico. Se vocês escolherem aí uma caixa de suco, vocês vão escolher um lado da caixa de suco. Vocês vão pintar com o pincel aí, ó. Passa guache sobre ela. E a gente vai fazer o quê? A gente vai... Eu já passei. Finge que a Prô já passou aqui, ó, o guache nessa parte. Então, eu vou carimbar isso aqui na minha apostila, ok? Se você escolheu aí a caixa de suco, se você escolheu aí a caixinha de gelatina ou uma embalagem de biscoito, fiquem aí as critérios de vocês, ok? Então, aqui eu fiz, né? Faz de conta que a Prô já carimbou aqui, ó, o meu sólido geométrico. Vocês vão carimbar o sólido geométrico que vocês escolheram. Aí, aqui embaixo, está perguntando assim, ó. O carimbo que você fez tem a forma de qual figura geométrica plana? E agora, qual será que é? O meu é o cilindro. Então, eu vou escrever aqui com a ajuda do papai e da mamãe. Cilindro, se eu escolher um rolinho de papel higiênico, tá bom? Então, nessa atividade aqui, nós vamos fazer o contorno de um sólido geométrico, tá bom? Depois que você escolheu a embalagem de produto que tem a forma de um sólido geométrico, esse que nós já estudamos, nós passamos a tinta guache com o pincel em um dos lados da embalagem e carimbei na página, tá bom? Depois, você não esquece de tirar uma foto da sua atividade e mandar para a PRO, ok? E também não pode esquecer, galerinha, não pode esquecer de escrever aqui qual é o nome desse sólido geométrico que você fez. No meu caso, eu escolhi o cilindro, ok? Que é a forma, parece um círculo, né? Essa forma aqui, desse sólido geométrico, certo? Então, a atividade foi essa daqui, por enquanto. Agora, vocês vão lá para a página 49, ok? Também continua aí, ó, nessa mesma apostila, brincando com os números na página 49. E aqui nós temos, olha aqui, ó, nós temos um menininho aqui, ó. Tá vendo esse menininho? Isso, esse menininho aí, o nome dele é Pedro. E o Pedro, turminha, ele adora gibi. Vocês sabem o que é gibi? É isso aqui que ele tá segurando, olha lá na mãozinha dele, aí na apostila de vocês. Vendo? O gibi é um livrinho, onde tem umas historinhas aí, de alguns personagens. Isso se chama gibi. Bom, e ele adora gibi. Ele é apaixonado em gibi, aí. Então, pra ficar mais fácil aí, a Prô preparou aqui o slide da fotinha da nossa atividade, tá bom? A mesma coisa que tem aí na apostilhinha de vocês, ok? Então, vamos lá. Pedro, que é esse menininho que está aí na cadeirinha. Ele adora gibi, ele ama gibi, né? Ele adora ler os gibizinhos, as histórias aí. Então, nós vamos fazer o que nessa atividade? Nós vamos pintar a figura geométrica plana que tem a forma parecida com a capa do gibi. Por exemplo, se eu pegar o rolinho de papel higiênico que a gente acabou de usar na atividade anterior, ele tem a mesma forma plana que o gibi do Pedro? Não tem, né? Se eu pegar aqui a mesma... Se eu pegar aqui essa embalagem aqui de biscoito, ela tem a mesma forma plana que o gibi que o Pedro está segurando? Não tem, né? Aí, se eu pegar aqui essa minha apostila, ela tem a mesma forma plana aí do gibi do Pedro? Também não. Porque olha aqui a diferença. Essa minha apostila aqui, ó, ela é comprida, né? O gibi do Pedro não é comprido. Aí, se eu pegar aqui essa caixinha de gelatina, ela tem a mesma forma plana do que o gibi do Pedro? Sim, né? Então, o gibi do Pedro se parece aqui com o círculo? Ele se parece aqui com o retângulo? Ele se parece aqui com o quadrado? Ele se parece aqui com o triângulo? Qual é a forma aí que o Pedro está utilizando aí do seu gibi? Ele é aí um paralelepípeto? Será que ele é um paralelepípeto que parece um retângulo? Ele é aqui um cubo? Será que ele é um cubo? Será que ele é aqui um cilindro? Né? O cilindro, ó, tem essa parte aqui. Será que ele é aí, ó, um cone? Ele se parece com um cone, com um triângulo? Não, né? O Pedro aí, ele está segurando o gibi, e ele se parece, ou o gibi, tem a forma de um cubo. Olha lá, ó. O cubo, um quadrado, né? Isso aí. Então, você vai pintar o cubo que se parece com o gibi do Pedro. Olha aí onde está o lapisinho aí, ok? Agora, na atividade de baixo, nós temos aí um quadrado, né? Então, nós... Crie um desenho com este quadrado, ok? Então, a gente vai ter que criar, inventar, e um desenho. Aí, vocês vão lembrar da historinha do mundo das formas geométricas. Lembra que a Prô contou a história do mundo das formas geométricas para vocês? Então, lá naquela história, a Prô fez com as formas geométricas alguns... A gente criou algumas coisas. Lembra que a gente conseguiu criar uma casa usando formas geométricas? A gente conseguiu criar um castelo usando formas geométricas? Um trem usando formas geométricas? Pois é. Lembrem aí a historinha que vai ficar bem fácil de vocês criar um desenho usando este quadrado aí. Pessoal, não se esqueçam de me enviar foto das atividades, tá bom? E pede aí para a mamãe sempre que fazer a atividade de vocês, fazer igual a Prô. Colocar aí a data da atividade na pochila, combinado? Então, essa foi a nossa segunda aula de hoje. E a última, né? De segunda-feira. Eu fico por aqui. Vou ficar aqui com o celular na mão. Caso alguém tenha aí alguma dúvida, me inscreva. Me mandem um WhatsApp, me mandem um áudio. Porque eu estou aqui, ó, prontinho para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá bom? Façam atividades com capricho, com atenção, tá bom? Com muito carinho. E a Prô espera vocês amanhã, na nossa próxima aula, terça-feira. Beijo, bons estudos aí para vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam de me enviar fotos. Beijo. E não esqueçam de me enviar fotos.